Estudar game design a princípio é muito esquisito. Você acha muita coisa por aí e a maioria é bobagem. Muita bobagem na internet. Tem literatura boa a respeito, mas parece mais fácil aprender jogando, testando, conversando com gente ativa no mercado ou pesquisadores. Principalmente repetindo acertos de outros autores. Inclusive é assim que o mercado caminha. Copiando e mantendo técnicas e trejeitinhos de cada jogo que vem dando certo. O que gera um excesso de estudo na técnica e muito pouca pesquisa na teoria. Então quando você está estudando jogos digitais, vamos falar muito sobre composição visual, balanceamento de estatísticas e variáveis, interface, roteiro, criação de personagens. No RPG, por exemplo, isso é ainda mais aprofundado. Então se fala em controle narrativo, criação de cenários, alguns trouxas que falam até que regra não importa. Então o design basicamente pode escrever o que ele quiser que o mestre de jogo vai arrumar durante a partida. E nos jogos de tabuleiro, por exemplo, a gente vai falar muito sobre a herança cultural de desenvolvimento. Os vários estilos de jogos e as suas características. Ou as escolas, escola europeia, escola americana. As técnicas que cada uma dessas linhas desenvolveu ao longo dos anos, etc. Nem preciso dizer o quão pouco essas discussões todas se cruzam. Muito menos dialogam com outras formas de experiência lúdica, como por exemplo o esporte. Não deixa de ser jogo. O estudo de jogos digitais analógicos são tratados de forma muito diferenciada. E nesse cenário, migrando de cena em cena de discussão de game design, nasceu em mim uma necessidade de isolar o meu objeto de estudo. A gente tem literatura pra caramba sobre design visual, som, programação, interface, roteiro. Narratividade é uma área científica por si só. Eu tirei isso tudo da equação e comecei a estudar apenas as individualidades da experiência lúdica. Eu acho que eu fiz um péssimo trabalho nos últimos anos de inspirar e auxiliar novos desenvolvedores. Eu pretendo remediar isso agora. Eu vou parar um pouco as minhas teorias pessoais, a teoria do jogo natural, e apresentar algumas coisas já conhecidas, mas que talvez você tenha ou não ouvido falar. Eu vou fazer uma curadoria de conhecimento em game design. Mas vamos deixar claro, isso não é um curso e eu nem sou qualificado pra ficar ensinando alguma coisa. Mas eu posso certamente contribuir com algum conhecimento e acredito que isso pode ajudar muita gente. Como eu já critiquei várias vezes nesse canal, a gente é muito carente desse tipo de conteúdo. O meu objeto de estudo é o potencial de tomada de decisões do jogador dentro de uma experiência lúdica. Entender como a pessoa percebe, interpreta e interage com o universo virtual e as razões e consequências disso. Estudar esse conceito de uma forma pura pra depois ser capaz de definir quais outras técnicas vão ser úteis na criação de jogo. Quando transmitir uma informação por texto, através de uma imagem, através de história, ou apenas deixar que o jogador descubra por conta própria. Os vídeos em si não vão ser muito longos e por isso eu queria fazer essa apresentação primeiro, pra não ficar espalhando esse conteúdo em outros vídeos que eu vou focar só num assunto específico. Semana que vem a gente começa já falando sobre alguns conceitos básicos. Até lá, considere me ajudar a continuar fazendo esse tipo de conteúdo, porque eu realmente tô considerando parar de fazer isso. Você pode me ajudar com a quantia que eu quiser mensalmente através do Catarse, ou então comprar uma cópia digital dos meus jogos no Enchim de Estúdio. Entenda que os jogos do estúdio, eles são todos gratuitos. Você pode pegar os jogos e jogar sem precisar pagar nada. Então a sua compra lá é só pra contribuir com o meu trabalho mesmo. Você também ajuda muito me fazendo perguntas por aqui, ou pelo Facebook, Twitter, ou simplesmente compartilhando esse vídeo. E dessa forma, talvez a gente encontre mais pessoas dispostas a contribuir com qualquer grana e manter o trabalho acontecendo. Então até semana que vem, galera! Tchau, 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 tchau!